Agora a gente vai trabalhar com outro gênero textual, tá bem? Nós vamos fazer algumas atividades desse gênero textual e depois no final vocês vão ter que me dizer qual é esse gênero textual. Será que é uma cantiga? Será que é uma receita culinária? Será que é uma receita médica? Será que é uma bula? Será que é um texto instrucional que está explicando alguma coisa, está instruindo, por exemplo, como uma receita? Ou será que é um manual? Será que ele está explicando como um jogo deve ser montado? Ou está ensinando as regras de um jogo? Será que é uma parlenda? Será que é um conto de fada? Será que é uma quadrinha? Será que é um... adivinha quem? Bem, o que será que é esse gênero textual? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A Pro vai ler esse gênero textual e vocês vão passar o dedinho embaixo e vão acompanhando a leitura, tudo bem? Então vamos lá. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Agora eu vou ler um pouquinho mais rápido, tudo bem? Aquecer uns dedinhos aí e vocês podem ler comigo, igual lá na sala. Vamos lá? O dedinho embaixo, preparados? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Olha aqui, acabou. Aqui esse gênero textual tem um ponto final. Vamos de novo? Prepare um dedinho que agora vai um pouco mais rapidinho. Vamos lá? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Acompanharam? Agora é a brincadeira. Vamos fazer a brincadeira do jogral, igual fazemos na sala. A brincadeira do jogral vai começar com distribuição dos versos, tá bom? Vai começar com a Pro, vai falar o primeiro verso e depois vocês falam o segundo. Preparados? Vamos lá. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Muito bem. Muito bem. Vamos lá de novo? A brincadeira do jogral. Agora o jogral não vai ser mais versos. Não vai ser mais a distribuição de cada verso para cada participante. Agora a gente vai distribuir palavras. Vamos ver se vocês vão acompanhar. Vai começar pela Pro de novo. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça, bonita, do meu coração. Muito bem. Ficou bem bacana esse jogral, hein? Agora é o seguinte. Esse jogral vai ser assim. Eu vou falar a primeira vez, só que eu vou falar tudo. E depois vocês vão falar tudo rapidinho. Preparem os dedos. Vamos lá? Eu vou começar. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Vamos lá. Vocês. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Boa, 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 boa. Acompanharam? O que vocês acharam? Legal essa brincadeira, né? De jogral. Bom, agora vocês vão ter que dar uma pausa, tá bem? E o que eu quero que vocês façam? Vamos observar aqui, ó. Rei, uma vírgula, né? Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Vocês já leram sozinhos, eu já li sozinha, a gente já fez o jogral. Nós já fizemos o jogral com verso, já fizemos o jogral com palavra. Agora eu quero que vocês pausem, peguem o caderno e vão fazer a reescrita. Tudo bem? Então eu quero que vocês não podem ver, igual a gente faz na sala, tá bem? Ó, agora fica de costas aí pro videozinho que vocês estão assistindo. Peguem o caderno e comecem a recitar sozinhos. Vamos ver se vocês lembram. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Ó, agora ninguém mais tá olhando, né? Ninguém mais pode ler. Agora vocês só vão ouvir. Eu vou recitar três vezes. Se eu estiver recitando muito rápido, tá? Vocês podem dar uma pausa. Mas não é ditado, hein? Não é pra ficar pausando a proposta. Ficar ditando e vocês ficarem marcando. Não é essa proposta, tá bom? É igual a atividade da sala. Nós vamos recitando bem rapidinho. E vocês podem recitar sozinhos. Podem recitar com a pro. E vão colocando aí, tá bem? Mas não é ditado, hein? Vamos lá. Vou recitar três vezes. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Bom, se vocês não escreveram, o que vocês vão fazer? Vocês dão uma pausa aqui no vídeo, termina. Vão recitando sozinhos e termina de escrever. Quando vocês colocarem o ponto final, que é o final da restrita de vocês, da parlenda, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deem uma olhadinha novamente aqui e veem se tá tudo certinho. Tudo bem? Então, dá um tempo. Vão lá, pausa e volta. Voltaram? Terminaram? Vamos lá. Agora nós vamos brincar de detetive. Tá bem? Vamos lá. Qual é a brincadeira do detetive? Eu vou falar uma palavra e vocês vão ter que procurar nesse gênero textual onde esta palavra está. Tudo bem? Aí vocês vão circular, vão fazer um círculo em torno desta palavra. Eu vou ditar duas palavras. Bom, a primeira... Na verdade, eu não vou ditar, né? Eu vou falar duas palavras e vocês vão ter que identificar aí. A primeira palavra é... Deixa eu pensar... Ah, eu já sei. Moça. Onde será que está escrito moça? Ih, tá difícil. Então, eu vou dar uma dica. Vocês podem ler novamente. Vocês podem recitar. De repente, fica mais fácil identificar. Tudo bem? Vamos lá? Acharam? Olha só a resposta. Onde está a moça? E agora, eu quero que vocês me falem. Como que vocês descobriram... Quem acertou? Como que vocês descobriram que aqui estava escrito moça? Como que vocês descobriram? Por que vocês acham que é aqui, neste lugar, com essas quatro letrinhas, que vai estar formando a palavra moça? Por que vocês acham que a resposta está aqui? O que vocês acham? Eu quero que vocês escutam aí, com quem estiver aí do lado. Tudo bem? Bom, e agora? Agora, eu quero que vocês me falem. Qual é esse gênero textual? Ah, esqueci, né? A segunda palavra. Vamos lá. Segunda palavra. A segunda palavra... Ah, essa palavra eu gosto muito. Esta palavra vai ser coração. Vamos procurar a palavra coração. Onde será que está? Vamos lá, detetives? Um, dois, três. Vamos lá. Agora é a minha vez. Coração. Quem acertou? Vamos lá. Chame o responsável. Chame o irmão. Chame quem estiver do lado aí. E fala por que que vocês acham que nesse conjunto aqui, ó, de letrinhas, de com essas sete letrinhas aqui, forma a palavra coração. Como que vocês chegaram? Como que vocês conseguiram identificar? Quais foram as estratégias que vocês utilizaram aí, hein? O que passou pela cabecinha de vocês para vocês acharem a minha palavra, a minha segunda palavra, coração? Ah, eu vou querer saber. Depois vocês me mandam aí pelo áudio, tá? Eu quero saber quais foram as estratégias que vocês utilizaram. Vamos lá. Bom, agora eu já ditei, né? Agora eu já falei, eu já pedi para vocês circularem as minhas palavras. Eu quero que vocês me falem. Qual é esse gênero textual? Hum, é igual na sala, hein? Às vezes eu dou a resposta no meio da nossa conversa e eu quero ver quem estava prestando atenção. Eu já disse a resposta. Quem será que prestou atenção, hein? Qual é esse gênero textual? Olha só, quem falou que era uma receita de bolo, hein? Errou, não é receita de bolo. Não tem o título. Não tem ingredientes. Não tem modo de fazer. Não está ensinando o passo a passo e quais são os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer algum prato bem delicioso. Não é receita culinária. Quem respondeu e quem prestou atenção na palavra parlenda? Acertou. Rei capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. É uma parlenda. Quem lembra o que é parlenda? Vocês sabiam que a parlenda, ela vem do latim? Vem da língua latim. Significa que é, ó, falar muito. E o que é mais parlenda? Vamos ver se vocês lembram. Faz parte do nosso folclore brasileiro. Ela faz parte da nossa cultura popular. Não é isso? É uma brincadeira cantada. Prô, ela é passada de geração para geração. Isso mesmo. Servia para as crianças brincarem. E é por isso que hoje nós temos diferentes versões. Tem algumas versões que trocam algumas palavras. Tem algumas versões que adicionam algumas palavras. Bem bacana, não é? Bom, eu quero que vocês me falem um pouquinho agora. Agora, eu quero que, na verdade, assim, vocês pensem nessa parlenda. Vamos recitar novamente. E eu quero que vocês produzam, façam, criem, pensem e registrem no caderno. Outra versão, mas baseada nessa parlenda, tudo bem? Então, baseada nessa parlenda, rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Eu quero que vocês façam a sua versão. Tudo bem? Eu vou tentar fazer uma agora. Eu vou tentar criar uma agora. Ana e Carlão, Maria e João, alunos maravilhosos do meu coração. Ah, eu acho que rimou, hein? É uma das características aí da parlenda, também pode ser palavras que rimam. Eu acho que rimou. Bom, agora é a sua vez. Eu quero que vocês construam, criem, façam, pensem em uma outra parlenda, baseada nesta parlenda, tá bem? Bom, eu espero atividade.